Bom apetite Culinária japonesa Bambu Wontowns Boa 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 Ah, ah, ah Aham! Espera, espera, espera! Aham, eu te peguei! Oh, você voltou! Olha que bebê mais lindo! Oh, minha queridinha peluda! Oh, de que você está brincando? Massinha? Oh, essa massa precisa ser amassada! Mas eu sei qual é a palavra mágica! Me dá! Pronto! Pronto! Vá! Cá! Cá! Vá! É isso aí, Pupu. Olha aí, performed autopsy! E aí? Tá. Isso aí. É isso aí? Tá bem? Ah! Eee! Oof! Eee! Eee! Oof! 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 Eee! Eee! Ah! Eee! 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 Hm! Ah! 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 Agora sim! É bem grande essa comida É pra já Pronto! Eu também, eu, eu! Ei, urso, onde está o meu lindo bebê? Ei, urso, onde está o meu lindo bebê? Ei, urso, onde está o meu lindo bebê? Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação! Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá! Viu só como é muito fácil? E agora você tenta!